Gente, nós vamos voltar a falar com o Estevam Limana porque subiu para 10 o número de desaparecidos por conta das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Infelizmente, uma terceira pessoa teve a morte confirmada pela Defesa Civil. Estevam está aqui com a gente e conta para a gente qual é a perspectiva, né, inclusive para essa noite, já que novas chuvas podem atingir a região. Estevam. Obrigado, Dani. Obrigado, Dani, que a situação do momento é que as chuvas estão cessando. Os mapas aqui atrás de mim até dão essas informações que as chuvas estão parando, pode ocasionar alguns milímetros de chuva. O pessoal aqui da Defesa Civil precisa em manhã de 20 a 30 milímetros, mas a chuvarada, né, essa tormenta que acabou atingindo o Estado já passou. A atenção agora fica para respeito das cheias dos rios, né, já que essa água vai escoando e pode acabar, então, alagando alguns municípios. Para a gente recapitular como foi essa passagem do ciclone extra tropical, eu quero começar falando do município de Santo Antônio da Patrulha, uma cidade pequena, mais ou menos 45 mil habitantes, que fica na região metropolitana aqui de Porto Alegre. A gente pode ver por essas imagens na tela que foi uma das cidades mais atingidas pelas chuvas. O centro ficou debaixo d'água, os comerciantes e a população ainda fazem o rescaldo do que sobrou e quais são os prejuízos. Inclusive, uma casa geriátrica precisou transferir 45 idosos em um ônibus até um ginásio da cidade, porque a água chegou por lá e acabou alagando toda a instituição. Nós também falamos de São Leopoldo, município em que duas pessoas acabaram morrendo. Uma foi vítima de uma descarga elétrica e outra, infelizmente, foi levada pela correnteza no momento em que atravessava uma ponte. Quando as chuvas tomaram, essa estrutura caiu e essa pessoa foi levada. O município, inclusive, decretou situação de emergência no início da tarde de hoje por conta das fortes chuvas. E realmente, existe toda uma estrutura montada para poder receber as pessoas, muitos desabrigados e também muitos desalojados por lá. No litoral norte gaúcho, em Capão da Canoa, nós também temos uma imagem muito característica de um hospital. Dá para a gente ver que as águas tomaram conta da estrutura do hospital também. A direção pede que as pessoas que iriam consultar nesse local procurem outras unidades de saúde, já que além da região metropolitana aqui de Porto Alegre, o litoral norte do Rio Grande do Sul também é uma região bastante afetada. Nós também temos uma imagem de Lindolfo Collor, uma cidade aqui gaúcha, em que o helicóptero do Corpo de Bombeiros, juntamente com a Brigada Militar, acabaram conseguindo resgatar um homem e um cachorro. Eles estavam pedindo ajuda, o helicóptero fazia essas buscas aéreas na região e acabaram conseguindo encontrar a dupla. Eles estão bem, apesar de tudo que acabaram deixando para trás. A gente também tem uma informação a respeito das estradas aqui do nosso estado. A Polícia Rodoviária Federal, em último boletim divulgado às 5 horas da tarde, fala que tem interdições parciais. Na BR-116, em Dois Irmãos, também na BR-101, em Torres e em Osório, no litoral. Na BR-116, em Caxias do Sul também. Já o Dyer fala a respeito de pelo menos cinco estradas estaduais que estão parcialmente interditadas aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul também, além de 22 cidades que cancelaram as aulas nesta sexta-feira. Hoje à tarde, o governador do estado, Eduardo Leite, anunciou o repasse de mais de um milhão de reais para cinco municípios atingidos por esse ciclone. Ele também divulgou nas suas redes sociais, Dani, um vídeo em que aparece conversando com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste vídeo, ele comenta que o presidente afirmou, se colocou à disposição do governo gaúcho e também confirmou a vinda do ministro do Desenvolvimento Regional para o Rio Grande do Sul, o Valdês Góes, que deve vir nas próximas horas para ver de perto essa tragédia e também, quem sabe, poder anunciar recursos e ajuda para os municípios. Porque depois das chuvas, depois daquele corre-corre que dá, quando as chuvas vêm fortes, acabam levando a infraestrutura, tudo, depois dessas horas que a chuva passa, é momento de contar os prejuízos e também ficar atento para as cheias dos rios. Como eu falei lá no início, nós temos três mortes confirmadas, outras 11 pessoas estão desaparecidas, a chuva já se afasta do estado, vai chover em algumas regiões mais isoladas, mas nada que nós tenhamos que se preocupar. O pior foi durante a madrugada. Agora é ficar alerta para o nível dos rios, porque é isso que pode acabar ocasionando alagamentos e também prejudicando algumas cidades. Eu volto com você, Dani.